Tá gravando, boa tarde, então pode colocar o nome no chat pra mim, por favor, nome sério, tá bom? Valendo, vamos lá. E a aula de hoje, ela é um pouco diferente, na verdade, nós deveríamos fazer a devolutiva, né, do formulário que vocês finalizaram e dar início às atividades do Inés, né? Porém, nós estamos com um evento, né, um projetinho, envolvendo literatura de cordel, tá? Então, como nós estamos próximos aí do Dia das Mães, então, eu vou dar uma aula hoje pra vocês sobre literatura de cordel, porque nós vamos promover um concurso de literatura de cordel em homenagem ao Dia das Mães, vai ter premiação, isso é bem legal. Então, cada série, né, isso vai estar acontecendo com a escola inteira, mas cada série, a gente vai selecionar os três melhores de cada série. E aí, o prêmio é uma almofada, como que eu posso dizer, com a poesia, com o poema que o aluno fez em homenagem à mãe. Olha que legal, o que vocês acham? Então, a gente vê como vai promover esse concurso, então, por isso até que a aula passou pra segunda, né, era pra gente ter aula na quarta, mas veio pra segunda-feira, pra que vocês tenham o tempo, o tempo dessa semana, né, de hoje até quinta, pra fazer as traduções, os poemas. Tudo bem, gente? O que vocês acham? Legal, senhora, né? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, professora. Ok. Então, é isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura de cordel, pra que vocês consigam fazer as traduções textuais pra esse concurso aí do Dia das Mães. Ah, é isso que eu preciso falar. Então, no total, serão nove ganhadores, certo? São três séries, né? Os três melhores do primeiro, os três melhores do segundo e os três melhores do terceiro ano, que vão receber as premiações. Desses nove, depois vai ter, a gente vai selecionar um ganhador, que vai ser o vencedor dos vencedores, né, um vencedor entre esses nove, que daí vai ganhar, além da almofada, vai ganhar uma cesta, um prêmiozinho melhor, que vai ser o top do stock. Ok? Ok? Vocês estão ansiosos pra isso? Eu tô super ansiosa. Vocês estão? Sim, professora. Então, passa aí pra mim, Daniel, por favor. Então, falando um pouquinho dos objetivos da aula, ó, possibilitar ao aluno o conhecimento da linguagem cordelista, enfocando a cultura nordestina em prol da valorização das nossas raízes, promover uma aproximação do aluno com a cultura popular nordestina, estimular um olhar crítico e simultaneamente poético sobre a realidade secundária, e promover um concurso literário de cordel em homenagem ao dia das nossas. Gente, literatura de cordel faz parte da nossa grade, só não estava previsto pra esse primeiro bimestre, né, pro terceiro ano. Se eu não me engano, pro terceiro ano, ele é no terceiro bimestre. Mas a gente troca de ordem, não tem problema, tá bom? É, a gente só tá adiantando um pouquinho o conteúdo que é de vocês mesmo. O ano passado, eu fiz um sarau de cordel com os terceiros do ano passado, foi bem legal. Se vocês quiserem procurar lá no canal da escola, no YouTube, tem lá a gravação. E aí, eles produziram cordelista, a gente fez um sarau de cordel em homenagem ao Nordeste. Foi bem legal, os professores participaram também, fizeram poemas. Foi bem bacana. E agora, a gente vai fazer com vocês, né, e a gente vai aproveitar aí esse, estamos próximos dos dias das mães, pra promover um concurso, e eu acho que vai ser bem bacana. Passa pra mim, Daniel, por favor. E aí, a habilidade, né, que a gente vai trabalhar hoje, é compreender a literatura como sistema social, que concretizam valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no parâmetro literário da língua portuguesa. Então, assim, a gente não vai fugir muito do que a gente já vem trabalhando, né, que são, que é literatura, textos literários. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre a literatura de cordel. E eu acredito que vocês não vão estranhar tanto, porque tem muito a ver com tudo que a gente já vem falando nas aulas de língua portuguesa, com relação à produção de poema, tá bom? Passa pra mim, Daniel. E aí, uma pergunta para vocês. O que vocês conhecem sobre literatura de cordel? Quem já ouviu falar de literatura de cordel? Já ouviu, não ouviu falar? Alguém pode dizer algo? Ou criar uma hipótese? O que deve ser? O que vocês acham que seja? Literatura de cordel. É estranho esse nome? Ou vocês já ouviram falar? Cordel, acho que é tipo... Coisinha cantada, sei lá. Nordestina, sabe? Poesia? Cantada. Cantada? É, tipo nordestino. Tem tudo a ver com a cultura nordestina. Poesia cantada, o Lorraine falou que é uma poesia cantada. Vocês concordam? Quem tem uma outra ideia? O Nunes falou que são poesias com características nordestinas. Poesias com características nordestinas? Isso, com destaque em características nordestinas. Quem mais? O que você acha, Estéca? Você já ouviu falar de literatura de cordel? Ah, professora, já ouviu falar, mas eu não sei explicar. Ok. Pedro, você já ouviu falar, Pedro? Da literatura de cordel? Professor, o que eu entendo e eu sei é muito... É que nem eles falaram. Para mim é uma poesia, um poema. Quer dizer que tem muitas rimas e passa uma mensagem. Eu acho que aquele cara que vai lá na Fátima Bernardes e apresenta... É o que eu estou pensando nele. Eu não sei o nome dele, professora. Mas ele que faz uns poemas lá no programa. Eu acho que é um cordel, acredito. Exato. Então, tá bom. Passa para a gente, Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre a história do cordel. Eu vou falar um pouquinho das características. E aí eu acredito que vai ficar bem claro. Quem pode fazer a leitura desse trechinho? Onde explica basicamente a história do cordel. De onde veio, de forma bem resumida. Quem pode ler? Eu posso ler, professora. Eu posso. Ah, Lohani vai. Lohani? Ok, Lohani. A história do cordel. O cordel é uma literatura genuinamente nordestina. Suas origens estão ligadas com a poesia oral dos trovadores. Inocentistas do século... Não sei o que século é esse. XVI. XVI. No Nordeste, ele surgiu através dos cânticos sertanejos que acabaram originando não apenas o cordel, mas a cultura do repente e da embolada. O nome cordel nasceu com a prática dos vendedores de colocar os folhetos pendurados em uma corda para ajudar o expor-los em feiras e praças. Ok. Então, com base nas informações que nós temos aí, o que a gente pode afirmar? Então, aí está dizendo algo que vocês já trouxeram, né? Também que o cordel é uma literatura genuinamente nordestina. Sim, né? É muito peculiar do Nordeste, né? O escor-10. Mas vai estar dizendo que ele chegou no... Ele teve influência europeia, né? Então, vocês lembram daquelas... Do trovadorismo, né? A gente conversou um pouquinho sobre trovadorismo. Que tinha aquelas cantigas, sabe? Cantigas de amor, cantigas de amigo. Vocês lembram dessas cantigas trovadorescas? Lá da era renacentista? Tem um modo mal a dizer também, não é? Isso. Então, o que a gente percebe? É um poema que ele é escrito pra ser... No caso das cantigas, pra ser cantado, né? Então, por isso, cantigas. Então, é um poema, no caso das cantigas, não é um poema que você escreve simplesmente pra ser lido. Ele tem um outro objetivo. Que no caso das cantigas, era ser cantado. No caso do cordel, não é ser cantado. Aí, a gente vai conversar um pouco sobre repente também. Porque, às vezes, pode ficar um pouco confuso. Porque temos o repente e temos o cordel. Mas a literatura de... Os cordéis, eles são escritos com o objetivo de serem recitados. Então, a preocupação com a oralidade é muito importante. Por isso que a preocupação com as rimas, ela é muito importante. Porque se você não tem rima, você não cria um ritmo, né? Pro poema. E ele é um poema escrito para ser recitado. Então, assim, quando ele vai ser recitado, ele precisa agradar. Ele precisa ter um ritmo bacana que agrade o ouvinte, né? Então, e o que causa isso dentro do poema são as rimas, né? Se você não tem rima, se você não faz um bom esquema de rimas ali, você não cria uma musicalidade, você não cria um ritmo, né? Para esse poema. E é isso que a gente vai discutir daqui para frente. E ele está dizendo também que o nome cordel, né? O nome cordel é porque eles escreviam os poemas, não os folhetinhos. E esses cordéis, eles eram pendurados em cordões, né? Por isso do nome cordel. Eles eram pendurados com um prendedor de roupa, assim. Não sei se vocês já viram. Em feiras livres. Então, no Nordeste, era muito típico, né? Que você fosse na feira, feira mesmo, de você comprar alimentos, frutas. E aí, tem a barraquinha do cordel ali, que tem os cordéis para vender. Era sempre baratinho, tipo, um real. É um preço bem acessível. Hoje, ainda lá no Nordeste, né? Se você for ver, ele não é tão vendido, assim, em feiras comuns. Mas existem algumas feiras que ainda vendem cordéis, mas não é em todas as feiras que tem, né? Como era antes, né? Antigamente, tinha muito cordel, assim, penduradinho para se vender. Hoje, tem alguns lá no Nordeste. Alguns ainda vendem. Também com essa questão da era digital, né? Mudou muito, né? Essa coisa do papel, né? Então, talvez por isso. A plataforma é outra, né? Oi? A plataforma agora é outra. Isso. Mostra aí, Daniel, o videozinho que eu coloquei aí, ó. Dos cordéis pendurados. Vocês estão vendo? Dá para ver? Sim, dá para ver. Então, eles faziam, né? E aí tem a ilustração, que é em xilografura. A gente vai falar de xilografura também hoje. E eles caniam, né? Os poemas e vendiam dessa forma. Por isso que é o nome cordel, né? Porque é pendurado em cordão. Ok? É isso. O nome cordel nasceu com a prática dos vendedores de colocar os colheres pendurados em uma corda para lhe dar escudo em feiras e praças. Então, eram expostas desse jeito. E para entender basicamente o que é, pelo menos? A gente não falou de nada muito específico, né? Mas de forma geral, tudo bem? De onde surgiu? Eu sempre... A gente está falando que ele teve influência europeia, né? Por que será que se destacou tanto no Nordeste, né? Porque a primeira capital do Brasil, não sei se vocês lembram, mas era Salvador, se eu não me engano. Mas, assim, a colonização, ela se deu primeiro ali no Nordeste, né? Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas isso diz um pouco do porquê que o... Ah, por que que a literatura de cordel se instalou mais no Nordeste, né? Do que em outros estados, por exemplo. Mas é por conta disso. Ok? Por conta da colonização. O Nordeste foi colonizado primeiro, assim. Ok, gente? Ok. Ok. Claro que as cantigas e as influências europeias são completamente diferentes das características que tem o cordel de hoje, né? É bem diferente. Mas o que... A influência é com relação às rimas e à musicalidade, tá? Mas ok. Pode passar, Daniel. Então, aqui tem algumas características, né? Que eu queria falar pra vocês. Que tem no cordel, né? Então, vamos lá. Antes de eu falar das características, eu queria que vocês pensassem nas poesias parnavianas. Lembra que a gente estava conversando? A gente estava vendo, basicamente, a diferença entre o parnazianismo e o modernismo. Parece que é bem parecida, né? E existe uma aproximação do cordel com o parnazianismo. Mas é bem diferente. Mas existe uma aproximação que eu queria falar pra vocês, que é com relação ao esquema de rima e a metrificação. Porque o cordel, ele também utiliza de um esquema de rimas, né? Isso pra dar musicalidade. E também utiliza dos versos metrificados. Lembra que temos as cestilhas, os decacílabos, né? Ou seja, todos os versos com dez sílabas poéticas. Ou todos os versos com seis, ou todos os versos com sete. Lembra que o parnazianismo seguia essa regra? O cordel, ele também segue isso. Mas qual que é a diferença? A diferença é que lá, que as poesias parnazianas, elas utilizavam uma linguagem muito rebuscada. Lembra que a gente conversava, que conversou, né? Que o poema, ele era lapidado. Então, eles escolhiam as palavras mais difíceis pra colocar ali no poema, né? Pra deixar ele muito belo. E o cordel, não. O cordel, ele é o contrário disso. Porque a linguagem do cordel é muito próximo da linguagem informal, da linguagem coloquial mesmo. Da linguagem que a gente usa no dia a dia. Então, embora tenha essa preocupação com as línguas e com a metrificação, o cordel, ele utiliza uma linguagem extremamente informal e coloquial do nosso dia a dia. Assim, acho que é algo mais próximo do povo mesmo. Tudo bem até aqui? Um vez que vai ver os eventos, que vai ficar mais claro. Mas, ó, uma das características é a linguagem coloquial, né? E é a preocupação com... Não é só escrever, mas como isso fica depois, né? Oralmente, sendo recitado. Porque ele tem que ter um ritmo agradável. E você só consegue isso por meio de rimas, né? Professora. Então, oi. O cordel seria tipo uma junção do... Assim, só um exemplo, né? Tipo o modernismo e o parnasianismo, né? Que o modernismo, ele vai apresentar mais sobre o cotidiano, né? Mais uma crítica. A diferença, tipo, é no tema e na linguagem. A diferença é a linguagem, né? E o tema também. Porque o cordel, ele vai falar muito sobre folclore, o cotidiano ali do Nordeste também, né? É. Tema e linguagem é o que diferencia. Mas existe a preocupação com a rima. O modernismo também era voltado para isso, né? Oi? O modernismo também era voltado para isso, para a relação ao cotidiano. Sim, sim. Tem essa... Ele se liga ao modernismo, quando se diz respeito à linguagem e à temática, né? E se liga ao parnasianismo, quando a gente diz respeito a... A todas essas regras na hora de construir. E a primeira fase do romantismo também, que seria a idealização da nação. Por conta que ele está lembrando do folclore, né? Ah, tá, sim, é. Como que eu digo? Valorizar a cultura brasileira, né? O folclore brasileiro está bem presente no cordel também. Normalmente, histórias nordestinas, assim, tipo, da besta fera, não sei se vocês já viram falar, mas tem algumas lendas que são bem típicas do Nordeste mesmo, né? E o cordel aborda muito isso. Então, ó, eu preciso de um esquema de rimas, né? Para dar musicalidade, para dar ritmo, para ficar legal quando ele for oralizado, né? Quando ele for recitado. Então, os temas estão voltados para o cotidiano sertanejo, ou seja, das pessoas que vivem aí no sertão do Nordeste. As lendas folclóricas, crítica à realidade nordestina também, tá? E ele é sempre feito com muito humor, né? Uma das características do cordel é o humor, né? É a ironia e o humor. A metrificação, né? Que é cada verso ter determinado número de sílabas poéticas. Mas calma que a gente não vai exigir isso de vocês na hora da construção do poema. E a xilogravura? Alguém já ouvi, professora, só que eu não... Alguém sabe o que é xilogravura? Acho que é a gráfica, né? Silabatônica, essas coisas. Não, é tipo uma... Silabatônica. É uma arte de madeira que eles fazem. É tipo uma escultura na madeira. Isso. É como se fosse... É a forma como eles... Isso ocupava o lugar da impressora, na verdade. Porque na época não imprimia, não tinha essa tecnologia. Então o que eles faziam? Eles esculpiam na madeira o que eles queriam que fosse para o papel. Aí ele pintava na madeira e colocava assim como se fosse um carimbo, sabe? E aí ficava ali a ilustração. Vou mostrar para vocês. Passa aí o... Um slide, Daniel. Aí tem um exemplo, né? Por exemplo, você quer esse desenho, então você esculpe ali na madeira, né? E pinta, né? E aí você pressiona no papel. E aí vai funcionar basicamente como um colíngulo mesmo. E aí você vai depois ter o desenho, né? E essa é uma característica do Cordel. Porque eles escreviam a poesia e aí sempre faziam a xilogravura, né? Para ilustrar. Vocês viram aí? Deu para saber, pelo menos, como é que funciona? Ah, eu já fiz isso, professora. É muito legal. O ano passado, quando eu estava dando essa aula para o terceiro ano do ano passado, aí teve um aluno que falou que fazia... Ah, eu vou fazer isso na borracha, né? Porque tem gente que faz isso mesmo, né? Pinta na borracha ali, né? Na borracha escolar mesmo. E daí pressiona no papel e sai ali o desenho, né? É basicamente isso. Mas aí eles faziam na madeira, um negócio mais profissional. Bem interessante, né? O que vocês acharam? Prof. Oi? Tem gente que faz no isopor também. No isopor? No isopor eu nunca vi. Você já fez? Já, já fiz na minha antiga escola. Hum, tá vendo? Tem várias técnicas. Mas a estilografura é isso. Ok, gente? Ok. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha no poema, né? Pra gente perceber aí algumas características. Vai lá, Daniel. Então, ó, tem esse poeminha, né? Que é um cordel. E aí a gente vai fazer a leitura e depois a gente vai conversar. O que tem nesse poema que eu possa afirmar que é um cordel, né? Quais características de cordel mesmo estão presentes aí? A gente vai falar do tema, das rimas que contêm, da linguagem, tá bom? O que que pode fazer a leitura? Eu posso. Primo? Ok. Então vai lá, Primo. Tá bom o microfone? Tá. Tem sempre o cabra safado, roubando mais de um milhão, que anda bem arrumado, tudo que quer tem na mão. Tem sempre o pó do lascado, que vive na precisão, comendo palma do gado, arrando a morte no chão. Arando, né? É parando? Arando. É de arar, né? Arar o solo ali. Por que um é abastado, com risquezas de barão, enquanto o outro, coitado, morre sem ter um tutão? Ok. Eu acho que a mensagem que tá aí, ela é bem clara, né? Não precisa assassinar tanto, né? Pra perceber o que que ele tá falando. Mas vamos lá. Temática. Qual é o assunto desse poema? Tá fazendo tipo uma comparação, né? Comparação? Comparação entre o quê? Tá fazendo comparação entre dois homens, né? Um que vive o lascado e o outro que tem condições. O que mais? Olha lá. Tem sempre o cabra safado, roubando mais de um milhão. E anda bem arrumado, tudo que quer tem na mão. Você tá falando aí, especificamente, de alguém, né? Da classe alta. Certo? Sim, ele faz uma crítica à desigualdade, né? Isso, exatamente. Tem sempre o pobre lascado que vive na precisão. Comendo palma do gado, arando a morte no cheiro. Quando ele fala comendo palma do gado, a gente consegue ligar isso diretamente a uma situação nordestina. Ou não? Porque tem... Porque essa questão de comer palma é muito típico de algumas regiões bem secas do Nordeste. É que eles não têm alimento e eles acabam tendo que comer a palma. Na verdade, é o alimento para o gado. Né? Vocês já ouviram falar disso? Já, ainda mais pela expressão, usar gado, você já imagina o termo rural, né? Isso. Então, ele tá fazendo a comparação entre alguém que tem muito dinheiro e outro que não tem nada, né? E aí, ele faz, com certeza, uma crítica à desigualdade. Mas, principalmente, se ligando ao contexto nordestino, né? Quando ele fala de arando a morte no chão, né? É bem... É esse povo que vive de plantação mesmo, né? De carroça. E aí, no final, ele diz, por que é um abastado com riquezas de barão? Esse cara é quem? Esse que tem muito dinheiro, ele tem porque ele é abastado, né? Com riquezas de barão, enquanto o outro, coitado, morre sem ter um custão. Então, na última estrope, ele faz, novamente, uma comparação entre as duas pessoas ali que tá mencionando. Certo? Agora, se alguém tem mais algum comentário a fazer sobre a mensagem que esse poema passa? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho que é uma crítica, né, professora? Sim, é uma crítica social, né? Eu vejo uma crítica social ali. Se a gente for analisar agora a linguagem, o que eu posso dizer sobre a linguagem? A linguagem coloquial, né? É uma linguagem muito próxima do que a gente quer. É uma linguagem corriqueira. Isso. Não tem nada muito elaborado aí, vocês perceberam? É verdade. Não, né? É uma linguagem bem coloquial mesmo. E isso difere, né, das coisas parnasianas, se a gente tava vendo. Tem palavras que se relacionam com, tipo, eu não lembro a palavra certa, mas é o idioma do Nordeste, assim. Tipo, eu não lembro agora a palavra. É o... Eu sei o que você não queria dizer, mas é o... Sotaque? O dialeto de lá, né? Isso, dialeto. Sotaque. Sim. É. Exatamente. Isso é bem típico do cordel, né? Ter termos, né? Da linguagem também muito ligada a como se fala lá no Nordeste. E rima? Vocês conseguem perceber algum esquema de rima no poema? A, B, A, B. Olha lá. Na primeira estrofa, eu tenho safado rimando com... Arrumado. Arrumado. Isso. E milhão rimando com... Mão. Mão. Então, é um esquema de rima, certo? Que é A, B, A, B. Né? Ó, tem sempre pobre lascado. Lascado rima com... Gado. E precisão rimando com chão. Então, eu tenho ali também o esquema de rimas, né? E o último ver... O último estrofe possui também o mesmo esquema de rimas dos inferiores? Dá uma levinha. Sim. Abastado. Vai ter uma levinha. Abastado, barão, tostão. Com tostão. E vocês perceberam que esse esquema de rima, ele possibilita uma musicalidade no poema? Quando a gente vai recitar, ele parece que fica mais bonito, né? Ele parece que fica mais harmonioso. Ele tem um ritmo legal ali, né? Tem sempre um cabra safado roubando mais de um milhão. Que anda bem aprumado, tudo que quer tem na mão. Então, quando eu tenho, né? No meu poema, o esquema de rimas, ele... A oralidade, ela é o melhor, né? Ela é uma harmoniosa, uma ritmo legal. E é por isso que o esquema de rimas é tão importante no cordel. Porque é um poema que é feito pra ser oralizado. Não é feito só pra ser lido, né? Ele é escrito pra ser recitado. Ele é escrito pra ser ouvido também. E aí, se ouvir, né? Tem que ser prazeroso. E são as rimas que conferem isso ao poema. Tudo bem até aí? E aí, se a gente for fazer a separação silábica, né? Vai ser... A gente vai perceber que tem... Que ele segue isso também. Mas a gente não vai se tentar isso. Porque eu não vou exigir que vocês façam isso na produção de vocês. Mas vocês precisam saber que isso existe. Tá? E que os cordéis, eles utilizam dessa técnica também de metrificação. Ok? Só que é extremamente difícil fazer, né? Você pensar num poema que seja coerente. Que tenha um esquema de rimas. Que tenha uma musicalidade legal. Tenda a se preocupar com a quantidade de sílabas que cada verso vai ter. É bastante coisa. Né? Então, a gente vai só de um outro lado nessa parte da metrificação. Pra vocês não enlouquecerem. Né? Pra gente conseguir promover um concurso de uma forma mais... Tranquilo. Tudo bem? Ou vocês querem com a metrificação? Vocês sabem? Não, tá de boa. Tá de boa sim. Obrigada, viu? Você é muito gentil. Tudo bem com o teu poema? Estou... Isso. Então, pra resumir. O que... Quando eu leio isso, né? O que que me diz que isso é um cordel? Quais são as características que são presentes aí? Que eu posso olhar e falar. Ah, esse daí é um poema de cordel. Por que que eu posso dizer que é cordel? Por causa da rima. Da metrificação. Acho que por causa da linguagem. A linguagem informal. A linguagem coloquial. Uma linguagem mais coloquial. O esquema de rimas. Até a temática, né? Da estrutura do empoema. Isso. Ok? Então, por conta dessas características, eu consigo perceber que é um cordel. É difícil reconhecer um cordel? Não. Acabando dessas características? Não, professora. Fica bem tranquilo. Tranquilo? Qual que é o próximo slide? Gente, eu vou mostrar um vídeo. Eu não, Daniela. Ele vai transmitir um vídeo pra vocês. Bem chocante. Bem chocante. Tem uma obra do José Lins do Rego. Desculpa. José Lins do Rego. Chamado Menino de Engenho. Vocês já ouviram falar dessa obra? Menino de Engenho? Não. Não. Eu acho que eu já... É um texto muito misto, tá? E conta a história de um menino. Um menino que... Nordestino, assim, né? Mas, e como a gente vai estar falando especificamente do Dia das Mães, né? E o objetivo da aula é promover um concurso para o Dia das Mães. Vai casar bem com o tema. Só que é uma história muito, muito triste. Muito triste mesmo. Mas o que que houve, né? Essa obra, Menino de Engenho, ela é um romance. E quando eu falo romance, eu tô falando que... Tô falando de uma história de amor. O que que eu chamo de romance nesse contexto? Não. Tô dizendo que é uma história longa. Isso. Tô dizendo que é uma história longa, né? Uma narrativa longa. Eu chamo de romance. Então, Menino de Engenho é um romance, né? Do José Lino do Rigo. Que conta a história do... Do menino, né? Uma criança. E... E baseado... Assim, é muito... É uma crítica social, na verdade. E vocês vão perceber que tem muito... Muitos traços de realidade mesmo. De sofrimento, né? Mas essa obra, ela é longa, ela é um romance. Mas houve uma adaptação pra Cordel. Essa adaptação aí pra Cordel tem três minutos. E ele meio que resume o que aconteceu em forma de Cordel. A gente vai ouvir. Mas antes de colocar aí, eu queria que vocês prestassem atenção. Tanto na temática, né? Quanto as rimas, né? Porque vocês vão perceber que é tudo rimando, né? Tudo tem ali, rimas, né? Que conferem uma musicalidade na hora que ele tá recitando. Né? E depois a gente vai conversar sobre isso. Ok? E ele também fala ali com o sotaque nordestino. Que confere mais... Mais próximo ainda do Cordel, né? Em termos de características. Tudo bem? Vamos ouvir? Ouvir e ver, né? Porque tem uma... Ó... E ele é todo ilustrado com xilogravuras. Vocês querem ver, né? No estilo de xilogravura. O que a gente acabou de falar. Coloca aí pra gente, Daniel. E aí vocês me falam se tá dando pra ouvir. Direitinho. Tá? Vivia eu ter mais ou menos uns quatro anos no dia Em que minha mãe morreu quando em meu quarto eu dormia Me acordei com o barulho que na casa toda havia Gente que eu não conhecia a casa tinha invadido No quarto em que pai dormia eu vi mãe corpo estendido E feito um louco meu pai por cima dela caído A casa cheia de gente da cozinha até a sala E quando eu entrei no quarto com o que vi, perdi a fala Minha mãe banhada em sangue e corri para beijá-la Alguém contudo o meu braço com força segurou bem Chorei e quis me livrar, mas nisso chegou alguém Que disse, só fica aqui a polícia e mais ninguém Me levaram lá pra dentro da casa e ouvi dizer Alguém, que grande loucura o doutor pôde fazer Matar a dona Clarice Ninguém sabia por quê De beijar a mãe eu sentia vontade desesperada Contudo via que a porta do quarto estava fechada Me disseram, lá tem gente que está sendo interrogada A tarde o criado leu para a gente da cozinha Os jornais com o retrato que de pai e de mãe tinha Pareceu-me ser história que de muito longe vinha Porém, quando vi a foto na página de um dos jornais Da minha mãe estendida, eu caí em pranto, em ais Me levaram para a praça, pra eu não pensar nisso mais Até o cair da tarde, brinquei com mais de um guri Porém, a falta de mãe que de verdade eu senti Quando eu mais me lembrei dela Foi na hora de dormir A casa toda vazia E o quarto de mãe fechado Nessa noite o sono a vi Demorou muito Um bocado E agarrada ao travesseiro Chorei um choro abafado Tchau E aí, o que vocês acharam? Foi bem produzido É triste, mas Foi muito bem produzido Eles utilizaram a ilustração com Xilogravura, achei bem da hora É, com xilogravura O que vocês acharam do ritmo Dessa As rimas As rimas ficaram perfeitas As rimas, né Deram um toque muito especial Para essa narração, o que vocês acharam? Passou todo um sentimento Sim, sim O sotaque foi o que ficou melhor O que mais chamou a atenção de vocês? Para mim, a maneira de Como eles resumiram Em vez de eles Falar uma palavra inteira Eles conseguiram resumir Só, tipo, sabe Antes de explicar, eles resumiram Assim, de uma forma Se deixar longa É, ficou curto Mas compreensível, né? Não foi um compreensível Tipo, complicado Foi, tipo, um compreensível Curto e direto Claro, né? Para mim E qual é o programa? Pri, você pode resumir para a gente? Esse Essa adaptação aí Ela trata do quê? Ela conta de um menino Que Morava numa casa, né? Parecia ser simples E num dia Está dando para ouvir? Está Está A sensação Meio longe Assim Não se dá para mim Então, aí num dia Ele Foi no quarto E viu sua mãe No chão Aí ele ficou Sem entender muito bem O que era As pessoas Afostavam ele Para ele não ver O que tinha acontecido E ele falou Ele falou também Que na casa dele Começou aí Um monte de gente estranha Que ele nem conhecia Às vezes ele se encontrava cheia E depois ele viu no jornal também Que estava relatando Sobre o pai dele E a mãe dele E o que houve, na verdade Entre o pai e a mãe dele? Dá para a gente inferir Que o pai dele Matou a mãe dele, né? Na tua mãe dele Exatamente E é a questão Da violência doméstica Que A gente vê É forte, né? Mas Quantas pessoas Não passam por isso, né? Quantas crianças Já não viveram Essa realidade Do Do pai ter matado A própria mãe Né? Isso é triste Mas é algo Que é Que acontece mesmo E não é só no Nordeste, né? No Nordeste É, isso está 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 Se ligando Diretamente ao Nordeste Na história Mas é algo Da nossa realidade Infelizmente Né? E algo que Acontece, né? Infelizmente Porque a violência doméstica Está muito presente, né? Transpassado para a literatura Ou seja, né? Transformado em arte Na verdade Foi transformado em arte Duas vezes, né? A primeira Foi quando José Lins do Rego Escreveu um romance Sobre, né? Contando essa história E A segunda Foi quando Fizeram Essa adaptação Para o Cordel Que eu achei Que ficou fantástica Mas Você vê Eu não posso negar Que seja A arte, né? É Muito, muito triste Mas É uma realidade Do nosso país E eu vejo Uma crítica social Aí Que é a questão Da violência doméstica Quando ele fala Que viu no jornal Que parecia História Que de muito Longevinha Aquela questão Da gente achar Que A gente sabe O que acontece A gente nunca imagina O que vai acontecer Com gente E aí E o menino Tinha 4 anos Quando Começa a história A gente tinha 4 anos Quando isso aconteceu Imagina a cabeça De uma criança Com 4 anos Do nada Acordar E a mãe está morta Tipo A mãe morreu E o pai provavelmente Vai ser preso Porque matou a mãe Então O que vai ser Da vida Dessa criança Então É muito chocante Muito chocante mesmo Mais algum comentário? O que mais Eu posso comentar? Vocês ficaram Impressionados? Deu aquela sensação Minha Com certeza Oi? Com certeza Professora É uma história Bem forte Uma crítica Claro Dá uma certa Angústia Uma sensação De ouvir Sim E ao mesmo tempo Um ritmo Harmonioso Quando ele conta Eu tenho uma certa Harmonia No ritmo Por conta Da presença Dessas rimas Ok? E tem vários Nossa Se você for procurar No YouTube Tem vários vídeos De cordeus Vários Vários Contando a história Do lampião Tipo Histórias folclóricas Também Dessa mesma Dessa mesma Esquema Assim De Estilogramura E O ritmo Né? É bem legal E aí Nada mais A comentar Sobre Esse Cordel Esse Menino Essa adaptação Pro Cordel A gente não tem ele escrito Né? Não trouxe pra você escrito Eu trouxe pra vocês só ouvirem Mas se vocês pegarem o escrito Ele também vai seguir A A metrificação Certinho? E eu queria falar com vocês O seguinte Vocês já ouviram falar De repente Não é? Não entendi, professora De repente Caju e castanha Nunca ouviram falar? Eu já ouvi Mas eu não lembro o que é É um instrumento Que é Oi? Eu tenho uma pergunta É um instrumento? Não De repente São duas pessoas rimando Né? De forma improvisada E eles vão fazendo A música Ficar ali na hora No improviso Já ouviram? Nunca ouviu falar Não? Eu já Já? Porque tem as músicas Do Cario e castanha Né? Que são Repentes Então Repentista É diferente De cordelista Por quê? Porque apesar de se parecer Muito Porque os dois possuem Rimas e um ritmo Né? Mas do repente As pessoas vão ali Rimando Improvisando na hora E o cordel Ele não é de improviso Porque se eu preciso De um esquema De rimas E se eu também Tenho a preocupação Com a metrificação Dos versos Então É quase impossível Que seja improvisado Né? Então eu queria dizer Que o cordel Ele se parece Muito com o repente Mas não é a mesma coisa Porque o cordel Ele não é improvisado Tá? O cordel Ele é escrito Né? Antes Com toda a atenção Com toda Com todo um cuidado Tá? E o repente Não O repente São pessoas ali Que vão rimando Na hora Assim Vão fazendo rima Na hora Até Mas tem esses Tem até Como se chama? Essas batalhas De rima E gente Que os adolescentes Gostam de fazer Que um fica Ofendendo o outro Tem isso Não tem? Vocês nunca ouviram? Sim Já ouvimos Isso É Então Isso Isso se parece Mais com o repente Né? O cordel Não O cordel Ele precisa De um planejamento Antes De ser oralizado De repente Ele vai ali Não improviso Certo? Certo E é Tem um poema Que vocês falaram Do Braulio Bessa No início Né? O Braulio Bessa Ele também É uma espécie De cordelista Só que ele É um cordelista Que ele não Se preocupa Muito 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 Com as regras Principalmente Da metrificação Né? Mas Tem um ritmo Bem legal Né? Ele Vai lá No programa Lá da Caixa Governada Ele Recita Poesias Maravilhosas Com aquele sotaque Nordestino Que faz A gente lembrar Muito Dos cordéis E eu trouxe Um poema dele Sobre o dia das mães Né? Para a gente Dar uma olhada E vocês vão perceber Que Coloca lá Para mim Daniel Por favor No poema Do dia das mães Do É Qual que é O próximo slide? É Vocês vão perceber A linguagem Extremamente Coloquial Só não vai haver Aí a preocupação Com Com a metrificação E nem E nem possui Um esquema de rimas Muito preciso Assim Né? São versículos Mas na oralidade Ele soa Bem Bacana É E eu trouxe Um exemplo Para vocês Terem uma inspiração De como vocês Podem fazer Também Né? Alguém pode Fazer a leitura? Eu posso Do Tão Tão fácil De mim Vixe O cabra Pode escolher Muita coisa Nessa vida Ser artilheiro Goleiro Pedalar Ou correr Em té O sabor Das coisas A gente pode Escolher Mas a coisa Mais joiada Mais preciosa Mais arretada Da vida Da gente Simplesmente Não se escolhe A mãe Ela é um pedacinho De Deus No meio do mundo Um tantinho Assim de bravura E um tantão Assim de ternura Mãe é doce Feito mel De rapadura Macia Feito algodão Cheirosa Feito milho Na fogueira Numa noite De São João Mãe é pura Perfeição Não tem Pra que escolher E mesmo assim Se eu tivesse A graça Desse poder De todas as mães Do mundo Terei escolhido você E aí O que você vai achar Desse poema Daniel é um fofo Né professora Analisando Vamos lá Linguagem Ruma O que eu posso dizer Tema O que eu posso dizer Sobre esse poema Ah o tema Do poema É a mãe Né Sim E ele usa E ele usa Tipo Assim como no nacionalismo Que eles usavam Tipo a natureza Pra elogiar a mulher Ele usa As coisas do nordeste Pra elogiar a mulher Sim Valorizando as coisas Do nordeste Exatamente Exatamente E E as palavras Ó Por exemplo Meio Que mais Que 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 Inter Que são palavras Usadas Na oralidade Né E não na escrita Mas tudo bem Um cordel Permite Que Permite uma linguagem oral Né Permite que você coloque ali Do jeito que eles falam Mas isso é bem proposital Né Não é porque ele não sabe escrever Mas é porque O objetivo dele É colocar no poema Do jeito que a pessoa fala mesmo Isso se chama licença poética A gente pode fazer isso A gente pode perceber aí Ó Cadê Mas a coisa mais joiada Mais preciosa Esse joiada É Sabe o que existe essa palavra? Joiada E não quer dizer o que com isso? Vem de joia, né? Vem de joia, exatamente Mas é algo que ele Inovou ali, né? É a coisa mais joiada Mais preciosa Mais arretada da vida da gente Simplesmente não se escolhe Então, assim É um poema Que você vê Que ele foi feito Pensando Na oralidade Né Tem uma parte Oi? Tem uma parte Que ele fala assim É Inter o sabor das coisas Inter, né? Seria até Né Na linguagem padrão Mas ele quer Preservar ali A forma Como é falado Né Isso 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 que é Cordel Né Lá no Então é assim Quando vocês forem produzir O poema de vocês Em homenagem ao dia das mães Vocês vão se preocupar Com essas coisas, gente Colocar a linguagem Mais coloquial possível Mais próximo da fala O possível Tá? E que tenha ali Um esquema de rimas Pra que na hora De oralizar Fique harmonioso Né? Essas duas Preocupações E com a coerência Claro, né? Precisa seguir a temática Né? Precisa fazer uma homenagem Ali pra sua mãe Em Poema de Cordel Eu escrevi um Tá lá no Padlet Mas o meu Ele não tá com uma linguagem Tão Não tá com uma linguagem Coloquial Né? Então vocês podem Dar uma olhada lá Mas é isso Pra se aproximar mais Do Cordel Quanto mais a linguagem For coloquial Melhora Né? Pra ser Cordel E escolha ali Um esquema de rimas Não precisa Olha, você vê aqui Nesse poema aí Do Braulo Bessa Ele não segue Um esquema de rimas Muito preciso Igual aquele poema Que a gente viu antes Que é A, B, A, B Não precisa Olha, tem versos Que rimam E tem versos Que não rimam também E tudo tem Tá? Então na hora de produzir O poema de vocês Não precisa se preocupar Tanto em Todos os versos Que rimam Pode escrever Essa ali Que não rimam nenhum Mas precisa Havê uma preocupação Com a rima Né? Pra na hora Que a gente for Recitar Fique bonito Né? Fique harmonioso Ok? É... Esse poema Então recitado No sotaque nordestino Deve ficar maravilhoso Aí tem alguém aí Que consiga fazer Um sotaque Meio mais nordestino Assim Pra recitar o poema Professor Eu acho que eu sou capaz É? Vamos ver lá Vamos ver como é que fica Ah não, não, não Eu não tava brincando Já perdi a coragem Já perdi a coragem Ah, eu tava muito feliz Ninguém? Ninguém? Tem nenhum nordestino aí? Raiz? Pra poder fazer a leitura? Consegue Oi? O Vitor consegue Por favor Vitor Vai lá Vitor Consegue Vitor Vitor Nem aí Tá Eu acho Vitor Tudo bem? Ele falou que tá na avenida Ele não consegue Por isso Ah, professora Posso tentar Tá Ok É, Ken Vai lá, Ken Eu sei que você é uma Trismata E o que você vai conseguir? Ah Deixa eu ir pra um lugar aqui Que ninguém vai me ouvir Que eu tô com vergonha Pera Tá Vixe O cabra pode até Escolher muita coisa Nessa vida Ser artilheiro Ou goleiro Pedalar ou correr E até O sabor das coisas A gente pode escolher Mas a coisa mais joiada Mais preciosa Mais Ai, por me perdi Mas a retada da vida da gente Simplesmente não escolhe A mãe Ela é um pedacinho de Deus No meio do mundo Tinha um tantinho assim De bravura E um tantão assim De ternura Mãe é um doce Feito de mel E rapadura É Macia Feita algodão Cheirosa Feita no meio Da fogueira Numa noite São João Mãe é pura perfeição Não tem pra que escolher Não tem pra que escolher E mesmo assim Se eu tivesse a graça Desse poder De todas as mães do mundo Eu teria escolhido você Muito bom Muito bom Vocês percebem que tem um ritmo Muito harmonioso Na hora de De oralizar o poema Então o de vocês Precisa ter um pouquinho Dessa preocupação Eu não sei se tem Qual que é o próximo slide Daniel Daniel Ah não Era só isso mesmo Então gente Eu vou mandar lá no grupo De vocês Agora Um Padlet Tá sim Tem quatro colunas No Padlet Uma coluna Para as postagens Dos poemas Dos primeiros anos Uma Que a galera Dos segundos Vão postar E a coluna Dos terceiros anos Então postem Na coluna Correta No caso de vocês Vai postar lá Na coluna Do terceiro ano E tem uma coluna Para os professores Postarem Quem quiser participar No caso Eu coloquei um lá Mas talvez Eu vou passar a outra Uma linguagem Mais coloquial Vou ver aqui E aí gente Prazos Vamos lá Porque o dia Dia das Mães Já é semana que vem Vocês sabem Então E aí tem que escolher Os melhores Como é que a gente vai fazer Pra eu não escolher O poema Entre os terceiros E correr o risco De não ser tão imparcial Sei lá Porque eu dou aula Pra vocês Então a gente decidiu Que Quem vai escolher O poema Sou eu A Adriana E o Rafael Que são os professores De português Então quem vai escolher O de vocês Ou vai ser a Adri Ou vai ser o Rafael E eu vou escolher Ou do primeiro Ou do segundo Pra que haja uma imparcialidade E aí vocês tem de hoje Até quinta-feira Na sexta-feira A gente tem que escolher Os três melhores Então por isso que nossa aula Passou pra hoje Pra que vocês tem Hoje Terça Quarta E quinta Quinta até minha noite Tá Na sexta-feira Vai haver a escolha E assim Ah, é opcional? Não Vale nota Vale nota Tá bom? É uma atividade Do bimestre Tá E E é isso Tá Escrevam A atividade Da semana De vocês É Escrever O poema Tá Dessa semana Então é isso Gente Tudo bem Quanto aqui é pra fazer Todo mundo vai participar Né? O que vocês acham? É pra nota Todo mundo vai mesmo É É pra nota Do segundo bimestre Tá Vai entrar pro segundo bimestre Porque esse bimestre Eu tô fechando Entre hoje e amanhã Então gente Quem não fez os formulários Lá faça Tá bom Quem atrasou Mas acha que vai conseguir Fazer entre hoje e amanhã Me chama no TV E fala Professora Vou fazer Hoje É porque eu dou uma esperada Tá bom Porque amanhã Eu preciso entregar Essas notas Ok E a poesia Gente Não é sério Eu venho até agora Vocês já estão inspirados Assim, sabe? Vocês já estão com o que é Corbel fresquinho na cabeça Já pega o papel Você vai rascunhando Um poeminha Assim Em homenagem a sua mãe Nem que você seja tão longo Pode ter umas três históricas Assim Pra gente conseguir fazer Um evento bem legal Ok? Posso contar com vocês? Pode sim, professor Então, ok E aí eu vou postar agora Lá no grupo de vocês O link do Padlet Pra vocês Assim que escrever Posso estar lá Tá bom? Então é isso, gente Obrigada por participar Oi Vai ser obrigado a ler depois? Então É assim Daí na quarta-feira A gente pensou Na quarta-feira Da próxima semana A gente vai fazer Tipo um sarau Aí cada um lê A sua poesia Entendeu? Mas vai ser Separado, né? Como se fosse uma aula mesmo Tipo eu com vocês E aí vocês fazem A leitura de vocês Se vocês quiserem trocar E ler o do colega E o colega lê o seu Tranquilo também Depois a gente pode combinar A Daniel lê o meu E aí um recinto Para o nome do outro Também não tem problema não Tá? Não, tudo bem então Ok? E aí é isso Aí na quarta-feira Às dez da manhã Mas eu confirmo Para vocês depois A gente vai Fazer o sarau Né? E aí eu vou anunciar E aí no final Eu anuncio Os três melhores Que vão receber As premiações Ok? Estão ansiosos? Ah, eu tô, né? Porque se for Ficar feia Aí eu vou Pôr sua vergonha Eu sei que vocês vão fazer Uma coisa bem legal Então é isso Deixa eu parar aqui A gravação Pra o vídeo Não ficar tão bom E aí E aí Tem talkin' Após E aí Vamos lá A segurança